A gente tem que sempre tentar ser uma pessoa melhor, mas eu depois dessa live, vai mudar muito. Tá tomando uns tapas na cara? Tá, não vou dizer que não tá. Ô Clímaku, ele disse que ia tomar, ó, faz um curso com ele que você vai ver os tapas. É, pá! Você vai tomar. A gente fala um bom dia pra vocês. Fala aí. Seja bem-vindo. Você tem que ver na academia? Dá pra ver pelos braços que você... Vou, depois do acidente. Sim. Se você me permite, Cavalcante, né? A casa é sua. É, eu não desisti, como eu sempre tive uma vida esportiva muito ativa por conta do meu pai, que foi bombeiro, salva-vidas, né? Pautou a carreira dele no bombeiro. Eu sempre fui do esporte. E depois do acidente, continuei. Né? Todo dia eu tô cinco e meia na Smart Fit, sem falhar. Cinco e meia da manhã? Cinco e meia da manhã. Eu só começo o dia depois que eu vou pra academia e namoro, né? Não sei o que você não entende. Aí começa o dia. Mas toma um cafezinho antes ou vai debaixo vazio? Não, toma um cafezinho, né? Toma lá um cafezinho, um biquinho de pito, né? Vai lá, treino, fiz uma meia-maratona, fiz uma maratona nessa cadeira, né? Nessa cadeira aqui. Faz uma sériezinha boa? Faz um Smart Fit. Pesado ou você vai fazer fisioterapia, Climacom? Eu treino de verdade, né? Ah, boa. A vida é sem fingimento. Não é aquele que, ó, pega aí. Não, tira o meu self, tira, mas eu treino de verdade. Quem tá lá, fala assim, mano, é selejado, é diferente. Volta, rangão, rangão. É, volto, bato um café, né? E assim vai seguindo. Cara, que legal. Em 2022, por intermédio do Sargento Ramos, lá do GAT, fui campeão brasileiro de tiro de pistola e revólver com recorde brasileiro na categoria. Caraca. Graças ao Ramos, que aí me ajudou com o material bérico dele e isso, aquilo, outro. Daí ele vai falar, comer as armas é fácil, né? Fala aí. Então, Marquinhos, tem que treinar. E é pra vida. Não é pra cadeira, não é pra entrar na PM, não é pra fazer curso do COE. É pra vida. Porque a vida, a saúde é seu maior bem. É, tem que treinar, caralho. Senão vai morrer. E como você vai... Se você não se ajuda, você vai ajudar quem, caralho? Não dá. Você lembra aquela frase antiga do bombeiro? Eu nunca mais vi aquela frase que ela falava assim, é, quem não vive para servir, não serve para viver. Tiraram essa frase, mas é uma puta nem uma frase. Acho que tinha lá no Cambuci essa frase. Tinha no, na, 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 Bento, Bento Freire. Lá mesmo. José Bento. José Bento. Exatamente. A gente ia treinar, tinha essa frase lá. Porra, cara, tiraram essa frase ali. Só um minuto. Nosso amigo Felipe Fernandes, você conhece o GLB Brito, pediu pra vocês mandarem um abraço pra ele, depois ele fez uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Qual que é o nome dele, Macau? Felipe Fernandes. Felipe Fernandes, abraço pra você, família, querido. Obrigado por estar nos assistindo. Um abraço pra ele, Macau. Felipe Fernandes, valeu, meu irmão. Meu segundo nome, hein? Marcos Felipe, ó. É. Olha aí. Ele fez uma pergunta aqui. Queria perguntar sobre o coronel do gato que chamou os policiais da rota de criminosos por patrulhar com o giro desligado para manter o efeito surpresa. Clima, com isso aí você responde se você quiser. Não, na verdade não foi do COIN. Eu até sei quem foi um comandante que foi do GATS. Um apresentador que estava fazendo o seu trabalho secundário como apresentador de televisão. Exato. Pode falar assim porque ele é apresentador, né? É. Fala o que você acha que deve falar. Eu respeito a opinião dele, mas não concordo. Eu não concordo. E cada um fala aquilo que quer e é escravo daquilo que fala. Concordo. Agora, eu jamais vou criticar um parceiro meu de serviço, principalmente se eu não estou naquela atribuição ou se eu não quero exercer aquela atribuição, aquela função. Então, assim, ele pode falar o que ele quiser. Eu não concordo. Eu não concordo. E eu não vou criticar algo que eu não faça melhor. Porque se a gente começar a sentar em cima do nosso rabo e apontar erro dos outros, a gente vai encontrar um monte de erro deles. E ele tem erro como eu tenho erros, como o Cavalcante cometeu erros, como o Percival tem erros. Todos nós erramos. Mas é fácil ser crítico. Então, antes de eu criticar, e quando eu falo do Marquinhos, eu estou falando de mim. Quando eu falo do Cavalcante, eu estou falando de mim. Então, é mais fácil eu falar, óbvio, dos erros do Cavalcante e do Marquinho. Né? Por que eu não falo dos meus? Eu não. Eu prefiro assumir os meus erros e todo mundo sabe as merda que fez. Não é, meu irmão? Todo mundo sabe as merda que faz. As cagadas que cometeu. Eu sei as cagadas que eu cometi. Por isso, não vou cometer o mesmo erro ou injustiça que cometeram comigo. Então, eu fico com os meus erros para que eles sejam aprendizados para mim. Para que eu possa orientar outros camaradinhas para não cometer erros. Né? Então, é isso aí, meu irmão. Eu sei de quem que você está falando. Né? Então, assim... E eu sei que ele cometeu muitos erros. Mas, tudo bem. Estamos aqui para errar. Aqui é a grande escola da vida. Onde cometemos erros e acertos. E temos oportunidade de rever. Agora, outros... Só espalha a merda que ele faz, né? Só limpa com espaço. Só espalhando, né? Então, cada um tem a sua condição aí de fazer o que quer. Com o que é feito. Então, é isso aí. É, eu... É, eu te falo só uma coisa. Clímanco... Eu fiz curso de polícia. Não fiz curso de santo. Sim. Então, eu não respeito a opinião desse indivíduo, desse comentarista. Não respeito a opinião descabida dele. Falou besteira. Concordo que se ele tivesse falado, se fosse um cara igual você, que tem conhecimento de propriedade, falasse, até dava para tentar respeitar. Mas é um cara que falou besteira, comentário descabido. Então, não respeito a opinião dele. Falou bosta. Falou merda. Então, você me desculpa. Eu fiz curso de polícia, não de santo. Não, tá certo, cara. Não é, meu irmão. Tá certinho. Isso mesmo. Bem, Stephanie Pinheiro pergunta. Qual ocorrência mais marcante? Você já teve alguma que você lembra dessa ocorrência? Cara, teve várias, né? Eu sempre cito, né? Uma que foi a que me deu a Laura de primeiro grau, né? Inclusive, eu até retornei lá esses dias. Estava com os colegas lá, que foi um roubo frustrado na Rua do Ouro, Barão de Paranapiacaba. Barão do Ouro, aqui no centro? É, ali na Sé. Paranapiacaba. Foi um roubo frustrado numa joalheria, a qual os policiais da área frustraram esse roubo e eles retiveram, né? Reteram ali 180 clientes como reféns. E aí, nós fomos acionados. Eu lembro que eu estava de serviço no GAT. E a gente conseguiu ir lá apoiar os policiais que deram esse primeiro atendimento. Foi bem complexo, foi meio cinematográfico, sabe? Que você teve que fazer uma triagem entre vítimas, causadores, quem eram os ladrões, quem não eram. Saber quem era. Teve um envolvimento grande com o serviço de inteligência nosso ali. E tinha uma área muito grande para fazer, né? Uma busca secundária. Então, isso aí demandou todo o efetivo do GAT de serviço e de folga, inclusive. Então, é uma ocorrência, né? Que remete à minha medalha, que eu tenho muito orgulho de ostentar, né? E teve outras. Cara, eu lembro que eu recuperei uma carteira, eu ainda com um soldado no trânsito, né? De um senhorzinho que foi roubado. E ali tinha o dinheiro, o salário dele, para ele comprar os remédios dele. Você viu? Então, não teve grande notoriedade, mas teve grande importância na minha carreira e para esse senhor. Uma importância de vida, né? É um senhor pobre e ia comprar o remédio dele. Pobre, simples, assalariado, pô. Vítima de roubo ali na região da Rebouça, ali perto daqueles viadutos. Ficavam os moradores de rua ali. E a gente conseguiu, eu lembro que estava de Kombi amarela, velho. Bombetinha branca, né? Então, não tem ocorrência maior ou melhor. Todas são meritórias, né? Exatamente. Mas algumas, sempre a gente acaba levando com carinho. Caralho.